Olá gente, rapaz, tudo bem? Eu sou o pastor Carlos Maia, eu tô passando aqui pra mandar um grande abraço pro meu amigo, cantor Wesley Moraes. Ele que está lançando o CD agora, De Volta à Casa do Pai, uma das vozes mais bonitas do Brasil, na minha opinião, um homem que tem um são de Deus na vida dele. Parabéns Wesley, que seja um novo tempo, seja um novo horizonte de Deus na sua vida e que o nome do Senhor seja glorificado em tudo que você fizer. De Volta à Casa do Pai, um novo sucesso, bênção demais pro Brasil e pro mundo. Um abraço querido, Deus te abençoe sempre. Bye bye, tchau tchau.